Olá, criaturas do universo, como estão vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando mais um episódio de Spiral. E, cara, vamos lá. Graças a Deus, falou que todos os mundos tinham números de mundos iguais, certo? Só que aqui, o Cor do Sol Primaveril, tem muito mais mundos do que o Jardim do Meio-Dia. A não ser que esteja faltando alguém aqui, hein? Não sei, vamos voltar lá para o começo. Torres Encantada, já fiz? Torres Encantada, já fiz sim. Qual o começo aqui? Não, começo aqui mesmo, cara. Estou mostrando, cara. Não tem nenhum mundo aqui atrás. Oh, caralho, foi mal a igreja. Aqui tem um mundo, mas a gente já fez esse mundo. A não ser que tenha algum mundo aqui. Não tem nada aqui. Não tem absolutamente nada aqui. Aqui é o pico congelante, que eu já fiz aqui. Congelado, né? Já fiz aqui, então tranquilo. Aqui é um riozinho, né? Um laguinho e tal. Aqui é a base do Sargento Bird. Também já está feito. Aqui não tem nada. Aqui do lado, é o pântano assustador, que eu já fiz, né? Não tem mais nada. Dá, ó, bagulho bugado. Beleza. Já fizemos o pântano bugado lá. Também já fiz esse do bambu. Fio, né? Aí, terraço de bambu já fiz. Bem, tem esse daqui, que é o percurso do counter, que eu fiz no anteúltimo episódio. Acho que é assim que fala, anteúltimo. Já sei, já sei. Blá, blá, blá. E ali, eu estou me assustado. Ou seja, eu já vi uma volta no mundo aqui, não tem muita coisa pra fazer. Acho que o engraçadíssimo se equivocou se é assim mesmo. Então, o que que acontece? Esse aqui não está completo. Esse aqui também não está. E nem esse. Temos três mundos incompletos. O terraço do bambu... Mano, é uma e meia da manhã, os caras brincando de moto. Enfim... Tem o terraço do bambu que eu preciso de um outro mascote. Eu vou chamar de mascote. Então, a gente tem que ir para outro mundo, porque vai ser Gold Bird. Ele vai estar no outro mundo pra poder zerar, entendeu? Vamos ver aqui. Ixi. Espera aí. Vamos conversar primeiro com os bichinhos aqui. O Jiragiri está pronto pra levar você pra longe. É só subir a bordo. Tá. E você? Simplesmente suba, Spyro, aos céus majestosamente. Há novas terras à frente. E você, Bird? Todos os sistemas parecem ótimos. Suba a bordo. E você? Suba a bordo. Ah. Não, cara. Eu quero falar com o bambuzinho ali. Você pode usar o Jiragiri assim que estiver pronto. Tá. Então, vamos lá. É, pode só para o maverinho não é, então vamos para a masmorra do bus. Um pequeno passo para o... O proféu que eu ganhei, eu acho que é de ouro, hein? O proféu de ouro, rapaziada. Quando eu soube que a feiticeira estava planejando emboscar você, cheguei aqui o mais... Não, cara. Não, 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 não. Caralho. Eu não sabia, cara. Eu não sabia, cara. Vamos voltar para lá. Enfrentar o boss de novo. Nada a ver, cara. E já está 100%. Nem aparece lá. Cara, para onde que a gente tem que ir, então? Não. É o último, será? Por que que tem esse slowdown, velho? Esse slowdown é foda, mano. A gente já perdeu cinco minutos aqui, só enrolando aqui. Vai! Olha lá, lago noturno. Vamos lá para esse lago noturno, ver o que é. Arena do Spike. Entrando na Arena do Spike. Sua tola, inútil, imprestável! Eu peço que faça uma tarefa simples e você fracassa! Eu sabia que não devia ter confiado em uma criança. Mas... Não se preocupe. Eu vou lidar com eles agora. Os ovos não podem valer tanta incomodação. Sem os dragões, a magia desse mundo irá sumir. Sem magia, eu vou morrer. Assim como a sua chance de se tornar uma feiticeira. Agora, veja como uma feiticeira acaba com seus inimigos. Me tirem desta jaula, seus malvados miseráveis. O que você acha de almoçar um dragão? Ora, se tivesse o meu bastão, vocês todos iam ver. Uh-oh. É um dos bolsos. Ok. É um bols novo. Valeu. Eu preciso entender como é que funciona. O que é o cara aí? Ah, parece que é fácil. Opa. Solta perto aqui, porra. Ai. O que é que eu? O que é que eu vou? O que é que eu vou? Ah, eu posso até lá. Opa. Oh! E aí E aí E aí tem dragão pra almoçar tá, esse boss foi mais fácil do que o primeiro tô um pouco decepcionado nossa, tudo sou louço do caralho ah, foi de papel, né mano esse poderia ter sido o primeiro e o outro poderia ter sido o segundo porque é rico de dificuldade porque ele foi ridículo de fácil realmente ridículo de fácil vamos ver pra onde eu vou agora uma coisa de inverno provavelmente no fogo de noite risco último dragão Spyro, agora isto é sério a feiticeira está planejando uma armadilha para vocês e ela te pegar acredite, não vai querer saber o que ela fará olha, eu prometo cuidar bem do resto dos ovos sério só leve caçador e volte para casa antes que antes que eu não consigo dizer só vá tá mudando já a personalidade tá, aqui é o lago noturno tem 400 diamantes e 5 ovos vamos à procura desses ovos então mas antes vamos aqui pau 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 não pode tem o lago aqui daqui a pouco eu entro Ah, perfeito. Puta, já vi que tem fase aquática aqui, mano. Do jeito que a gente gosta, né? A gente tá ligado. Só pra ter certeza. Eu vou cair aqui, né, galera? Vamos aqui primeiro, não sei. Ah, mano. A função dele é ser carcereiro agora. A feiticeira está com um grande prêmio na mão. Foram necessárias duas dúzias de Hinox para capturar essa bola de pelos lerda. Então acredite, ele não vai sair barato. Jura? Porra. De onde está tirando todo esse dinheiro, Spyro? Puta tua mãe, tua vagabunda. Ele não está dando sopa no chão, está? Ganhou um troféu de prata de novo. Caralho, tu ganhou um troféu hoje, hein? O que me importa? Agora ele é... Ah, cala a boca, puta. Bate nele. Ah, brisa fresca da liberdade. Com a humildade de um pardal ferido, eu genuflito ao meu nobre libertador. Ahn... Não foi nada, cara. Sim. Afinal, fui eu que te deixei sair. Ora, seu ursêndio descarado, avarento e corrupto. Ei, calma aí. Concordo, bate nele. Isso. Mais, mais. Mais um, talvez. Isso. Pelo menos. Que delícia. Por favor, conceda-me a honra a Sublime de desfrutar de sua visita no futuro próximo. Claro. Sim. Claro. Bom, aqui vai ser o primeiro lugar que a gente vai, né? Porque o próximo episódio vai ser aqui. Aí o outro episódio vai ser um filme pra completar os outros nomes, mas já que eu liberei ele. Caralho, só os diamantes de 10, mano. Olha! Só os diamantes de 10, mano. Aqui temos um outro mundo. Mano, é um mundo totalmente aquático, velho. Isso é meio chato. E aí, isso é meio chato. E aí, eu acho que tem um ovo. Ah, tem um ovo aqui. E aí, eu acho que tem um ovo aqui. O que é que eu vou sair aqui agora? Agora era só que me faltava Mano, tem muito diamante aqui Se tem muito diamante assim É porque o mundo é pequeno Não tem muito diamante espalhado, sabe? Bom, achei os dois últimos Aqui quebra, né? Estou bem chato Mano, essa baleia não vai me comer de novo não, né? Ela está com uma cara para fazer isso, hein? Olha, pelo menos os diamantes são muito bem escondidos, viu? Olha, pelo menos os diamantes são muito bem escondidos, viu? Engarrafado, viu? Ai, caralho, é um mungo? Ai, caralho, é um mungo? Ai, beleza, já consegui... Quase 300 Faltam sempre dois diamantes Qual é o nome desse mundo aqui que eu não vejo? Fábrica de fogos e artifício Ai, meu Deus do céu Oi de novo, Spyro Oi? Este fortalecedor pode tornar você invencível, mas só por um tempinho Use-o para passar por estes cuspidores de chamas Você encontrará um ovo após passar por eles Ah, então tá bom Ah, valeu Ah, valeu Foi bem útil É, aqui que eu estava, mano Eu nem sei, mano, onde eu estou Esse mundo aqui é horrível Percurso do Mel Deve ter mundo pra caralho aqui, velho Fume Encantado Que é o mundo que eu estava, né? Eu quero acreditar que não tem mais nada lá, tá ligado? De novo essa porra dessa placa que eu não faço a menor ideia do que que seja Hmm Spyro, eu tenho uma tarefa especial para o Spartus Me encontre aqui mais tarde Quero muito saber o que que é isso, mano Plane até a torre Vou chegar aqui, a torre Ah Hana Era isso Sou invencível, deve ser o do ovo lá Que... Deve ser daquela coisa lá que tem coisa lá Parece que ficou claro Fim É, dá na moral, velho É, dá na moral, velho Tá. VJ, né? Stuart. Ok. Ovo de número 75. Na ponte. Na ponte, meu colega. Tem um bagulho ali. Vamos ver o que é. Que sapo de pererenca aqui. Nossa, agora zerou o diamante. Faltam 12. Foguete, cara. Opa! Achamos tudo, rapaziada. Brabo. Vá, pô. Muro grado, ó. Então é isso. Vamos lá pra aquela parte lá, onde está aquele primeiro mundo que a gente tem que fazer. Acho que é aqui, né? É aqui? Não. Ih, mano. De perdi. É bem lá no começo, tá ligado? Deixa eu tentar voltar pro começo. Aqui, tô aqui. Ah, tá aqui, ó. Aí, beleza. Então é isso aí, galera. Vou terminando por aqui com 23 minutos de gameplay. Achei que ia demorar um pouquinho mais, né? Mas foi até bem rápido. Já conseguimos 100% aqui e 46% total do jogo. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo de hoje. Não se esqueça. Se gostaram, like. Se não gostaram, deslique. Se inscreva no canal pra receber atualizações todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. O link das minhas redes sociais e dos meus podcasts que tá muito bom, galera. Vai lá conferir. Tá em todas as plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, tudo. Tudo quanto é podcast que você pode imaginar vai estar disponível lá. É o Pod Música Boa. Ponto de interrogação. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e... Falou! Falou!